Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, sétimo ano hoje, nós vamos iniciar a nossa atividade 1, contando nota para o nosso terceiro bimestre, ok? Hoje é 16 de julho, sexta-feira. Vamos fazer atividade na apostila número 2, páginas 8 e 9, ok? Ok, turminha? Let's go! Então, sétimo ano, na última aula de inglês, vocês viram sobre os números ordinais, né? Os números da ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, são os números que tem, né? Nós usamos este símbolo, né? O O ou o Azinho, não é mesmo? Agora, em inglês, o que acontece? Os números ordinais, eles recebem a terminação TH, tá? No finalzinho deles. Então, por exemplo, 4, for, ok? Mas eu quero falar que é o quarto e não 4. Quero falar número ordinal. Então, eu tenho que acrescentar esse TH aqui no finalzinho. For, ok? Então, a gente coloca a língua lá no céu da boca para a gente pronunciar. Então, sexto, tá? Por exemplo, eu sou o sexto da chamada. Six, ok? Então, acrescentou esse TH depois do número que nós conhecemos, que nós sempre aprendemos, não é mesmo? Mas, pessoal, tem três números que são exceções, não segue a regrinha do TH, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, em inglês, é first, ok? Termina com ST, por isso ele vai receber essa terminação aqui, ó. Certinho? Segundo, second, termina com ND, então ele vai receber o ND juntinho dele. O terceiro, third, ok? Third termina com RD e vai ter juntinho dele. Os outros números recebem a terminação TH. Então, ó, em vez de nós usarmos este símbolo que usamos no português, em inglês, nós utilizamos as letras para indicar os números ordinais, tá? Como eu disse, TH na maioria dos numerais, com exceção do primeiro, segundo e do terceiro. Mesmo quando eu for falar, por exemplo, olha aqui o vigésimo primeiro, eu escrevo 20, 20, ok? E o primeiro, first, olha, então ele fica lá, ó, 21ST, ou seja, vigésimo primeiro, tá? Mesma coisa, ó, vigésimo segundo, 22nd, 23rd, vigésimo terceiro, tá vendo a terminação? O restante, ó, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, todos recebem a terminação TH, certinho? Então, estes são os números ordinais. Então, para a gente entender melhor, nós temos um exercício aí na apostila da página 8, falando sobre os signos dos zodíacos, né? Qual é o primeiro signo, segundo, terceiro e de que mês a mês eles vão. Vamos lá, então? Então, então aqui nós temos o nome do signo, este primeiro número, pessoal, é o mês. Como vocês sabem, em inglês, o mês vem antes do dia, é ao contrário do português. Então, por exemplo, eu falo hoje, é 16 de julho, tá? Em inglês, o mês vem primeiro e depois o dia, tá? Então, aqui é o mês, no caso Aries, eu tenho o mês 3, que é March, ok? 21, 21st, até o mês, que mês? April, mês 4, é abril, até o 19 de abril, 90s. Então, é o seguinte, eu vou escrever o nome do signo, is from, esse is from quer dizer o quê? Que ele vai, né? Ele inicia de março até abril, a origem dele, né? Onde, que tempo ele permanece, certo? Então, vamos lá fazer a letra B agora. Tauros, olha só, Tauros, ele vai, que mês é o mês 4? É o mês de abril. Ele vai, então, de 20 de abril até 20 do mês 5. O mês 5 é o mês de maio. Então, como vai ficar isso em inglês? Tauros is from April 20th. Ó, 20 com o TH, certo? Então, até o vigésimo dia de abril. To, até May 20th. Então, até o vigésimo dia do mês de maio, May. Lembrando, pessoal, que o mês em inglês, você deve escrever sempre com letra maiúscula, ok? Letra C, Gemini. Gemini vai do mês 5, que é o mês de maio, até o mês 6, que é junho. Então, como que vai ficar? Gemini is from May 21st, olha só, vigésimo primeiro e tenho que pôr o S e o T, ok? Porque, ó, primeiro, segundo e terceiro, foge da regrinha do TH. To June, até junho, 21st, até o vigésimo primeiro dia do mês de junho, ok? Sempre colocando o mês com letra maiúscula. Agora, vamos para Cancer. Cancer vai do mês 6 para o mês 7. Mês 6 é junho. E mês 7, julho. Então, vai ficar... Cancer is from June 22nd, ó, N, D, ok? Segundo, second. To July 22nd. Até julho, vigésimo segundo dia do mês de julho. Então, olha só. Primeiro e segundo são diferentes. Agora, Leon. Vai, leão. Leão são as pessoas que nascem... Assim, aqui, ó, mês 7, julho. Mês 8 de agosto. Então, entre os dias 23 de julho a 22 de agosto. Então, Leo is from July 23rd. Olha só, o terceiro é R, D, porque, olha aqui, 3rd, ok? To August 22nd. Até agosto, vigésimo segundo dia do mês de agosto. Virgo is from August 23rd to September 22nd. Então, virgem vai de, do vigésimo terceiro dia do mês de agosto, até o vigésimo segundo dia do mês de setembro. September. Libra. Libra está no mês 9 e no mês 10. September e October. Libra is from September 23rd, ok? Então, você vai colocar o 23rd, ou seja, é o vigésimo terceiro dia do mês de setembro. To até o vigésimo terceiro dia do mês de outubro. 23rd, ok? R, D. Scorpion. Ele vai do mês 10, October, até o mês 11th. Tá? Até o mês de novembro. Então, Scorpion is from October 24th to November. 21st. Sagittarius is from November 22nd to December 21st. Então, estão vendo? Eu sempre pego o mês e depois a data e coloco como número ordinal, certo? Capricorn is from December, tá? Mês 12, December 22nd to January. Até o primeiro mês. Nineteen. Nineteen. Olha, o dezenove já voltou com o TH. Por quê? Porque todos recebem a terminação TH. Menos o primeiro, o segundo e o terceiro. Certo? Aquarius is from January 20th to February 19th. E por último, Pisces is from February 20th to March 20th. Então, ó, fevereiro a março, vigésimo dia, ok? Qualquer coisa, sétimo ano, você dá pausa no vídeo pra você copiar certinho e prestando atenção sempre na terminação do seu número ordinal, ok? Então, agora, continuando a número 3, tá perguntando assim pra você. Que signo você é? Meu aniversário é dia 21 de maio, então eu sou de gêmeos. E você? Então, você vai ver aí a data do seu aniversário e vai dar uma olhadinha nessa tabelinha que a gente acabou de ver no exercício anterior e vai escrever em inglês qual é o seu signo. A teacher, eu sou de December, dia 9 de December, 9. Então, eu sou Sagittarius. Então, você vai escrever você aqui, ok? Continuando o sétimo ano na página 9, também vai ficar uma homework pra vocês. Vocês já ouviram falar dos signos chinês, tá? O Chinese Zodíaco. Então, os chineses, né? A astrologia chinesa, ela segue um outro calendário zodíaco e eles utilizam os animais, tá? Pra marcar aí os anos dos signos, ok? Então, olha aqui uma curiosidade pra vocês que tá aí. A astrologia chinesa é baseada no calendário lunar, cujos ciclos duram 12 anos. Então, olha só. Cada ciclo chinês equivale a um animal. Vocês vão escrever em inglês o nome desses animais aqui nesse quadrinho, seguindo a ordem, ok? Pode ver que o tiger já está escrito. Então, você vai colocar o rato, tá? O boi, o tigre já está, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo, a ovelha, o macaco, o galo, o cachorro e o porco, ok? Aqui embaixo, no exercício 6, tem as dicas dos animais aqui pra vocês completarem a tabelinha bem certinha. Tudo bem? Vocês podem, por curiosidade também, darem uma lidinha no texto aqui em cima, pra ver aonde os animais estão localizados. Ok, sétimo ano? Essa é a nossa atividade de hoje. Goodbye, see you!